E aí pessoal, tô aqui no carro, eu e a Priscila, não? Não é a Priscila, é a Nicole! E aí Nicole? E aí! Ela que vai escolher a música hoje. Essa é as músicas que os joguinhos ouvem? Sim. Essa é? Sim. A Nicole acabou de me mostrar um grupo de meninos japonês. É coreano? Ah. Eu respeito. Ah. Porque eu ia falar pra ela, na minha época, cantavam pros meninos se vestirem de change e me descer a porrada. Agora os meninos não descem a porrada, eles cantam. Não é a Priscila, não? Não é a Priscila, não?